E aí meninas, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês e hoje eu trouxe um vídeo de sorteio Eu preparei uma necessaire recheada para uma das leitoras, seguidoras do blog porque no mês passado, dia 22 de junho, o Voidade Pega completou 3 anos de idade e eu fico muito feliz quando o blog faz aniversário e sempre tento fazer alguma coisa Tem um sorteio já acontecendo no blog que é de um kit de lip eyes aqueles hidratantes que mudam de cor dos lábios e agora esse novo kit da necessaire Primeiro eu vou contar para vocês como faz para participar, depois eu mostro os prêmios Então, para participar é muito fácil, você só precisa seguir o blog de alguma forma São 4 chances de participar, então cada pessoa pode se inscrever no máximo 4 vezes Uma chance para cada uma das redes do blog Se você é inscrita no meu YouTube, você pode se inscrever uma vez Se você me segue no Instagram, é arroba vaidade pega, outra chance Se você me segue no Twitter, também é arroba vaidade pega, a terceira chance E a outra chance é para você que é seguidora do blog É só entrar lá no blog, na barra lateral tem participar desse site e clicar lá Ai Aline, mas eu não tenho Twitter Não tem problema, são 4 chances, uma para cada rede Então se você segue em uma rede só, você se inscreve uma vez só Se você quiser se inscrever 4 vezes, siga os 4 meios aí, as 4 redes do blog Não tem segredo, o link do formulário está aqui embaixo Lá vai perguntar qual rede você segue, pedir seu usuário, essas coisas, né? Se é o nome de usuário dessa rede, etc Não tem segredo nenhum, acho que é bem intuitivo, né? Preencher esses formatos Agora eu vou mostrar para vocês o que é que tem na Necessaire Então, primeiro de tudo, tem uma Necessaire, ela é da Vult Eu ganhei num kit, mas ela não está usada, viu gente? Eu guardei para essa ocasião E aí aqui na Necessaire tem um pacotinho de lenços refrescantes Que eu adoro Tem um primer verde Que eu também adoro É ótimo para esconder vermelho, dá um do rosto, então espinha, rosácea Uma lapiseira azul Tem um blush natural da NYX Que é lindo Tem também um duo de sombras da Vult Com dois tons de verde Tem ainda uma sombra unitária azul da Vult Tem um olhinho de argã para o cabelo da marca Tutanate Tem também um esmalte Maybelline Lavanda, né? Tem um batom Wet n Wild Ou Wet n Wild Na cor Tink Pink Que é linda, eu tenho, adoro Tem também um batom da Vult Cor 37 Que é um rosa maravilhoso Uma máscara de cílios também Wet n Wild Ou Wet n Wild Que é para... Está escrito aqui Oito vezes mais impacto Acredito que seja de volume Tem amostrinhas grátis de shampoo De loção para as pernas De hidratante De produtos da Mary Kay De shampoo De máscara capilar E de shampoo e condicionador E a necessaire que eu contei Que também vai junto Então são várias coisinhas que eu juntei Eu espero que vocês gostem Não esqueçam de clicar no joinha Se você gostou do kit Se você gostou do sorteio Se você não é inscrito no canal Se inscreve e participa, né? Quem sabe você não ganha esses prêmios Super legais todos Vou mandar os prêmios pelos correios Para a casa da sorteada Então tem que ser em território brasileiro Tá bom? O sorteio vai acontecer Até o dia 30 de julho Então você tem até o dia 30 de julho Para se inscrever E em 3 ou 4 dias Eu divulgo o resultado lá no blog Fique de olho no resultado Para você saber Quem foi que ganhou Se você que foi assentada, né? Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau!